Aí eu falei assim, uma franquia de moda, eu falei assim, que moda, Kátia? Ela falou, é, eu pedi demissão. No dia seguinte, voltou a trabalhar em loja para pegar de novo o traquejo. Escolhemos uma marca de São Paulo, mas a gente não entendia. A gente escolheu a marca errada, o público errado, no shopping errado. Em um ano de operação, a gente perdeu dois apartamentos em Ipanema e três carros zero quilômetro. O ser humano é muito capaz, né? Quando ele está determinado, quando ele tem objetivo. Saímos dessa facção às duas da manhã com a coleção da Farm pronta, a primeira coleção pronta. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. E eram 190 peças que era o que a gente tinha dinheiro para comprar. A gente começou a Farm com 1.200 reais, que era o dinheiro do aluguel do stand, o dinheiro da roupa, assim como uma marca de moda que mais fatura no Brasil. Primeiro é bater um bi, vai bater dois bi também. A nossa especialidade é a nossa capacidade de gerar desejo. Acho que foi aí que a gente falou assim, cara, a Farm deu certo, sabe? Às vezes, um grande negócio começa de um grande fracasso. Foi assim com os sócios Marcelo e Kátia, lá do Rio de Janeiro. Eles tinham investido todo o dinheiro deles para abrir uma franquia de uma marca de roupas de São Paulo, por lá, no Rio de Janeiro. E depois de um ano, mais ou menos, eles perderam o equivalente a três carros e dois apartamentos na Zona Sul. Eles estavam quebrados, mas tinham gostado tanto de trabalhar juntos, que resolveram tentar de novo, e começando assim do zero, criando uma marca própria. Eles começaram a pensar o que poderiam fazer, e a Kátia teve a ideia de desenvolver alguns bóres, que o Marcelo nem sabia o que era. Você vai descobrir assistindo o episódio de hoje. O Marcelo está aqui para contar a história da Farm, a loja que começou com um quiosquinho ali, de alguns poucos metros quadrados, em uma feirinha no Rio de Janeiro. E tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. A Farm, que faturou 2 bilhões de reais no ano passado, tem uma história que vai do zero ao topo. E você que está nos assistindo aí, se estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, se ainda não for inscrito, e clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu sou a Mariana Amaro, a apresentadora desse podcast. E se você estiver ouvindo a gente pelo seu canal de streaming preferido, você também pode seguir a gente por aí. Vamos para a história de hoje? Queria te agradecer muito, Marcelo, por ter aceitado o convite para estar aqui hoje e contar um pouquinho da sua história e da história da Farm. E da Kátia também, né? Com certeza. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui no InfoMoney, que é uma referência. Eu sinto muito honrado de estar aqui também. Que legal. E eu quero que você comece contando a história da sua vida, né? Porque a história da empresa começa com a sua história, na verdade. Então, você é carioca, pelo que eu percebi aqui no sotaque, né? Sou carioca. Eu venho de uma família de seis irmãos. Meu pai é advogado, minha mãe é professora, classe média. E a minha vida inteira, eu sempre joguei futebol de salão federado durante muitos anos. E meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha certo isso na minha cabeça. E quando chegou no momento, na idade, que você tem que sair do futebol de salão para o campo, né? O meu pai, ele não gostava muito de futebol. E aí o treino tinha que ser... O futebol de campo era dois períodos. E ele falou, não vai. E aí foi a minha primeira frustração. Mas, enfim, aí eu continuei no futebol de salão, até muito mais. Mas, enfim. E aí eu comecei numa carreira tecnológica, né? A minha carreira começa assim... Eu fiz Cefete, né? No Rio de Janeiro. Depois fiz engenharia. E aí trabalhei em plataforma de exploração de petróleo. Trabalhei em furnas, né? Fiz concurso para furnas, para operador de usina termoelétrica. Aí passei, aí fiz o curso. Aí estava trabalhando em furnas e tal. E eu conheço a Cátia desde de infância. A gente é amigo de infância, né? Então eu conhecia muito o pai dela também. A gente se frequentava o tempo inteiro. Muitos amigos ali. E aí um dia... Pintou um concurso para Petrobras. Era mais ou menos a mesma função que eu tinha em furnas. Mas só que era para operador de refinaria. E pagava muito melhor. Era muito mais... Era muito mais vantajoso e tal. E eu passei no concurso. E aí quando eu passei... No dia seguinte eu pedi demissão de furnas. No dia seguinte. Eu passei em quinto lugar. Fiquei super feliz. Até estava conversando com o pai da Cátia. Pô, eu falei... Pô, senhor Nésio. Passei. Ele falou que legal, Marcelo. Bacana e tal. E aí fui fazer o teste psicotécnico. Então eu sou a única pessoa que eu conheço que não passou num teste psicotécnico. Você não passou no teste? Não passei no teste psicotécnico. E aí o mundo caiu. Eu fiquei sem saber. E aí eu escrevi uma carta para Osílio Silva. Presidente da Petrobras. Pedindo vista de prova. Porque o teste que eu fiz era muito parecido com o de furnas. Que era mais ou menos a mesma carreira. Um era operador de usina termoelétrica. Outro era operador de refinaria. Eu me lembrava do teste. Era muito parecido. E aí escrevia uma carta para ele. E aí é que começa a minha história. Enquanto a resposta não vinha. O Nésio, pai da Cátia, me ofereceu. Ele era representante de alguns jornais e revistas da Argentina. No Brasil. Tinha uma distribuidora. Distribuía os jornais argentinos e as revistas para o Brasil todo. Falou. Marcelo, você já tem carro. E tem uma rota aí. Você não quer pegar essa rota enquanto você espera a resposta da Petrobras? E aí começa a minha vida. Aí eu começo a descobrir o que é engraçado, né? Porque às vezes a gente tem que escolher o que a gente quer fazer com 17 anos. O que a gente tem que fazer com 17 anos. E não, assim, às vezes a tua vocação você só vai descobrir ela muitos anos depois por algum episódio qualquer, enfim. E aí eu me descobri empreendedor. Porque eu peguei aquele negócio e falei, Nésio, mas a gente só tem o segundo e o quarto jornal da Argentina. Mas e cadê o terceiro? Ah, não, deixa. Eu falei, não, eu vou lá na Argentina e vamos pegar o terceiro para a gente distribuir. Ela falava, Nésio, a gente... Eu chamo ele de seu Nésio. Eu chamo até hoje. É como se fosse meu pai. E eu falei assim, mas a gente não distribui no Nordeste. O Nordeste está bombando de Argentino. E eu? Aí ele falava assim, vai lá, se você conseguir eu te dou tantos por cento de sociedade. E eu vi aquele mundo, aquele mundo de possibilidades. Eu não parava de inventar coisa, né? E a gente quadruplicou, quintuplicou a empresa. E eu virei sócio 50-50 com ele. Mas no meio dessa história chegou a resposta da Petrobras. Eu olhei e eles iam me dar vista de prova, né? E eu olhei para aquilo e falei assim, não quero mais. Não quero mais isso aqui. Quero toda a minha carreira, desde sempre. E eu falei, cara, me encontrei como empreendedor. Então essa foi uma parte muito importante de descoberta da minha verdadeira vocação. E a Kátia, na paralela, que é importante eu falar, estava fazendo o teste vocacional, né? Para saber o que ia fazer de faculdade. Que era cinco anos mais nova que eu. E aí fez o teste, o que que deu? Moda e contabilidade. Ah, sim. As duas coisas têm muita relação, né? E aí o Sonelli falou, filha, não existia graduação de moda naquela época ainda. As pessoas se tornavam estilistas, trabalhando, criando suas marcas, enfim. Foi fazer contabilidade na UFRJ. Se formou. Porque, na verdade, já deu auditoria contábil e tal. E aí fez concurso para as Big Four, né? Na verdade, acho que era da Big Six na época, né? Ainda tinha Arthur Enders, enfim. Ernest Young e todas elas. Passou em todas. E escolheu a Ernest Young. O tempo foi passando. Concluiu o curso. Trabalhando na Ernest Young. Enfim. Vendo lá os balanços de Coca-Cola, das Big Empresas Brasileiras e tal. E quando veio o Real. Quando veio o Real. Que faz 30 anos agora, né? É, 94. Na verdade, foi na época da URV ainda. Que foi pré-Real, né? Quando surgiu a URV, eu olhei para o Nézio e falei assim, Nézio, a gente vai falir. Aí ele falou, que nada, olha só como é que a gente está destruindo o Brasil todo. Falei, olha, vai estabilizar a moeda. E para o argentino vir para o Brasil vai ficar mais caro do que ele ir para a Europa. A gente trabalha com turismo flutuante de argentino. Isso ao longo do tempo, não de uma maneira imediata, mas ao longo do tempo, isso não vai dar certo. A gente vai precisar abrir outro negócio. E aí, enfim, isso foi em 94. Aí a Kátia passando na sala, escutou essa história. E ela já, como ela era muito jovem, né? Sempre amou moda, sempre foi a melhor vendedora de todas as redes que ela tinha trabalhado com 18 anos, né? Que é, é, é... ES Brasil. Era sempre a melhor vendedora, mesmo não trabalhando na melhor loja da rede. É, Equatório, Shop 126. Então, todas aquelas marcas icônicas, né? É, que até muitas nos inspiraram e tudo. É, é, ela, ela falou assim, ela falou assim, vamos abrir uma marca de moda. Aí eu falei assim, uma franquia de moda. Eu falei assim, que moda, Kátia? Ela falou, é, eu pedi demissão. No dia seguinte, voltou a trabalhar em loja para pegar de novo o traquejo. Escolhemos uma marca de São Paulo, chamada Mercearia, que era maravilhosa a marca, né? É, 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 mas a gente não tinha experiência nenhuma, né? Escolhemos um shopping no Rio de Janeiro absolutamente equivocado. O shopping era maravilhoso também. Tinham todas as melhores marcas do Brasil na época, todas elas. É, mas a gente não entendia. A gente escolheu a marca errada, o público errado, no shopping errado. E, em um ano de operação, a gente perdeu dois apartamentos em Ipanema e três carros zero quilômetro. Então, assim começa a minha aventura com a Kátia. Uau! Desta forma. A gente só não ficou pior, porque ainda tinha um jornal ali, né? Para dar aquela sustentação e tudo. Mas a gente perdeu tudo. Mas a gente não se desesperou. E aí? Aí eu falo da Kátia, né? Para mim, a Kátia está entre as melhores profissionais de moda do Brasil de todos os tempos. Assim, é um fenômeno. É como ela consegue enxergar as coisas na frente, né? Eu digo que a Farm, durante esses 25, 26 anos, passou por muitas transformações que ninguém percebeu. Mas por trás eram transformações muito duras, muito sérias, muito executadas, né? Mas só que a leveza, parece que a Farm sempre teve líder, sempre aquela proposta, sempre desejada, sempre muito desejada. Mas assim, aí eu pergunto, como você consegue fazer com que uma marca de 26 anos, que fala de comportamento, o tempo inteiro, continue tão crocrante? Esse é o grande talento da Kátia. É um talento que ela faz invisível e isso faz toda a diferença para o negócio, enfim. E eu descobri isso muito lá atrás e eu vou contar com. E aí, a Kátia, muito triste, né? Imagina, a gente falindo e tudo. Vocês ficaram um ano nesse shopping. A gente ficou um ano, a gente ficou um ano. Até quando a gente começou a Farm, a loja ainda ficou aberta uns dois, três meses, que a gente nem conseguia fechar ainda. Nem conseguia fechar. Já tinha decidido que ia fechar. Já tinha decidido fechar e tudo. Ela descobriu uma feira de moda que, na época, foi icônica, né? Foi icônica para a moda carioca, principalmente, né? Que é a Babilônia Feira Hype. Que era uma coisa muito diferente, né? Era uma lona de circo gigantesca, com estandes de quatro metros quadrados. E uma marca diferente da outra. Aquele público lotando. E essa edição foi no Forte Copacabana, que é um lugar espetacular, no Posto 6, entre Ipanema e Copacabana. Um lugar maravilhoso, lindo, num sol de rachar. E nesse final de semana, eu estava viajando. E a Kátia se viu naquele universo e falou, isso aqui que eu quero. Marcelo. E não tinha celular naquela época. E quando é que está? E aí, quando eu voltei, ela falou, Marcelo, eu encontrei um negócio maravilhoso. É assim, ó. Aí, tira algumas fotos e tal. Eu quero isso. Aí, a gente vai ter que fazer o... Vamos fazer... Sabe o que vai bombar, Marcelo? Aí, eu falei, bori. Aí, ela falou, bori. Aí, eu falei, o que é bori, Kátia? Ai, peraí, como é que eu vou te explicar? Sabe o que é colan? Aí, eu falei, colan, eu sei. Então, bori é um colan que fecha embaixo. Por enquanto, é isso que você precisa saber. E aí, pegou um pedaço de papel. Desenhou. Seis modelos. De bori. E falou, isso aqui que vai bombar. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Eu não sei nem como é que está a ordem da dinâmica aqui, Mariana. Mas eu estou contando, assim... Mas é isso mesmo. Eu já estou na parte que eu e a Kátia, a gente se une. E a gente descobre que a gente queria montar alguma coisa diferente. Exato. E aí, a gente pegou aquele papel e ninguém sabia nada. Como é que a gente ia fazer aquilo ali? E é muito engraçado, né? Porque quando eu vejo como a Farm hoje tem tantos profissionais incríveis, super bem preparados academicamente, tem um departamento de tecnologia que é um dos mais sofisticados do Brasil. A gente, eu e a Kátia, não sabia nem o que era uma facção. A gente não sabia nem o que fazer com aquele desenho na mão. Então, isso eu acho muito legal, né? Porque a gente vai indo. Então, assim, o ser humano é muito capaz, né? Quando ele está determinado, quando ele tem objetivo. E aí, a gente se mandou para um polo têxtil que tinha no Rio de Janeiro. Não sabia nada. Entramos numa loja e falamos assim, olha, a gente quer fazer isso aqui. A gente quer fazer isso aqui em um tecido assim, assado, mas tem que ser colorido. Eu quero... Aí, quem nos atendeu? É engraçado que essas lojas tinham sempre uma menina mais jovem, né? Do que aqueles vendedores antigos de tecido, né? Para justamente fazer essa interlocução com as pessoas que chegavam lá e falavam um pouquinho mais de moda e tal. E aí, a Kátia passando isso para uma menina. E a gente fala, a gente brinca, né? Porque essa menina, ela se tornou uma das consultoras de moda mais importantes do Brasil, que é a Renata Branche, né? E a Kátia tinha 25 anos, ela tinha 22. E as duas ficaram conversando ali sobre isso. Horas. E eu lá, parado, a gente chegou na loja 10 horas, a gente saiu da loja mais ou menos umas 4 da tarde, com tudo comprado para fazer aquela quantidade de roupa que a gente queria, aqueles modelos. E a Renata falou, olha, você vai numa facção, você vai agora, pode ir lá agora. Já liguei para ela, ela está esperando você, vai fazer os pilotos todas, você vai aprovar uma coleção inteira. E depois que estiver aprovada, ela já faz a produção e é assim que funciona. O olho da Kátia brilhando. A gente já saiu de lá, fomos direto para lá. Resultado, resumindo, saímos dessa facção às 2 da manhã com a coleção da Farm pronta, a primeira coleção pronta. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Uau! Eram quantas peças? Eram 190 peças com 6 modelos e eram 190 peças que era o que a gente tinha dinheiro para comprar. A gente começou a Farm com 1.200 reais, que era o dinheiro do aluguel do stand, o dinheiro da roupa. E esse ano, talvez, bom, eu vou falar o número do ano passado, porque, enfim, que já são públicos, a gente fechou 2 bi, quase 2 bi de faturamento a Farm, mas a Farm Global. Então, assim, é uma coisa muito... E sempre reinvestindo e apostando e crescendo, né? E aí, Mariana, a gente descobriu o Babel na Ferreira, e levamos lá e fomos aprovados. Começamos o evento... Eu cheguei para montar o stand, porque ela não tinha me falado que eram 4 metros quadrados. Eu vi uma coisa escrito Farm no chão, 4 metros quadrados. Eu falei, Kátia, aqui está um negócio escrito Farm aqui, mas está muito pequenininho. Onde é que é o stand? Aqui deve ser só dizendo onde é que... Mas é onde é? Para lá? Para trás? Como é que é? Não, Marcelo, o stand é esse quadrado mesmo. Eu falei, não, como assim esse quadrado? A gente vai vender o quê aqui? Porque 4 metros quadrados, vai vender o quê? Não, não é assim mesmo. Não, Marcelo, é assim mesmo. Eu fiquei chocado com aquilo. Aí montamos o nosso stand. E aí já vendemos muito. Foi um sucesso. E aí avançando, a Kátia começou a se desenvolver, começou a desenhar as coisas que ela queria usar. Aí a Farm tem uma inspiração muito no Rio de Janeiro e muito no lifestyle carioca, porque a Kátia era aquela menina. Ela tinha um comportamento, ela era daquela forma. E o Rio de Janeiro sempre vai nos inspirar para o resto da vida. E aí ela, no quinto evento, era um por mês. A gente já era o stand que mais vendia, de 250 stands. E aí aconteceu uma coisa que definiu a forma como a gente estabeleceu a nossa sociedade. Porque hoje, quando eu vejo hoje a Farm, eu primeiro com a Kátia, depois eu e a Kátia com o Roberto Jatair, a Cláudia Jatair, a Gisela Jatair, que eram as fundadoras da Animali, são os fundadores da Animali e que a gente construiu junto o Grupo Soma. E agora, com a fusão, com a Alexandre Birman, do Grupo Areso, ser sócio é uma arte. Então, eu e a Kátia, a gente entendeu que ela tinha sempre a última palavra, porque fazia sentido ela ter a última palavra. Mesmo que fosse alguma coisa que estivesse na minha mão, a gente estabeleceu o litígio, vamos dizer assim. Mas se nunca brigarem, nunca brigamos. A gente já discutiu pra caramba, desvergiu pra caramba, muitas vezes, muitas vezes. Mas a gente nunca brigou de faltar com respeito. Então, qualquer coisa que o valha. Então, assim, esse respeito é uma coisa fundamental pro sucesso de uma sociedade. Aí eu aprendi uma das lições mais importantes. Porque eu cuido do negócio, né? Mas quem cuida do negócio tem que entender muitas coisas suaves, que às vezes é mais difícil. E a primeira coisa que eu aprendi foi quando a Kátia chegou pra mim, no quinto evento, tá, Mariana? A gente já era o que vendia mais, lembra? Ela chegou pra mim e falou assim, Marcelo, eu contratei uma arquiteta. Aí eu falei assim, arquiteta? Kátia, eu tive que vender meu apartamento. Eu tinha acabado de casar, né? Aí eu tive que vender meu apartamento. Fui morar com a minha sogra, né? Pra pagar a dívida, né? Da loja, da franquia. Você mora com teu pai, né? É o que eu tô pensando, Kátia? Você contratou arquiteta pra quê? Ah, pra fazer o nosso stand. Ah! Aí eu falei assim, Kátia, quatro metros quadrados é uma arara, é uma arara e é um pano atrás, Kátia. Você contratou arquiteta pra quê? Ela falou, não, Marcelo. Porque eu sei que vai ser legal. Falei, Kátia, a gente é o stand que mais vende. O nosso stand já é considerado lindo em relação aos outros. O que você contratou um arquiteto? Não, Marcelo. E aí eu falei, bom, já comecei a praticar, né? Quem manda é ela. E falei, tá bom, Kátia, vamos lá, arquiteta. E aí foi a primeira lição importantíssima que eu aprendi. O stand ficou a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. como é que a criatividade e o talento de uma pessoa pode transformar um espaço micro numa coisa linda, maravilhosa. A gente dobrou a nossa venda, Mariana. Dobrou. A gente já era quem vendia mais. E a gente dobrou a nossa venda. A partir desse momento eu fiquei, cara, eu já entendi que a estética, o belo, a funcionalidade, isso dá muito dinheiro. Então, eu olhei pra Kátia e a partir daquele momento, eu já respeitava muito ela como profissional, mas naquele momento eu falei, cara, que gênia, sabe? E aí tudo que a gente fez até hoje foi sempre pensando em construir e conceituar uma marca. Só que o nosso preço médio naquela época era R$28. Então, a gente não tinha filtro nenhum por preço e tal. E ela sempre queria vender aos poucos pra entender quem tava comprando, pra entender a evolução do produto. E eu querendo vender, vender, vender. E aí a gente foi, assim, de alguma forma, aprender aquilo que era varejo. Aquilo que era varejo de moda. A gente não sabia nada. Nada. Eu fui estudar varejo. A Kátia fui fazer faculdade de moda, que aí já tinha graduação. Olha que legal. Ah, já tinha passado um tempinho. Já tinha, né? Porque quando ela fez vestibular, enfim, já foi muitos anos antes. Então, já tinha graduação. Ela foi fazer faculdade de moda. Eu fui estudar varejo. E a gente não tinha dinheiro. E hoje é muito engraçado que a gente olha hoje a gestão do negócio de varejo. Ela é muito difícil, né? Ainda mais quando você produz. Então, o lead time é muito longo. E é capital negativo o tempo inteiro. Se você cresce, você fica com menos dinheiro o tempo inteiro. Você precisa de caixa o tempo inteiro para crescer. E é muito engraçado esse episódio. Porque eu não consegui enxergar isso de alguma maneira, né? Eu consegui entender com números. Eu já era engenheiro e tal. Mas era um lead time. Porque primeiro tinha que comprar o tecido e pagar lá atrás. E depois até o dinheiro do cliente chegar no teu bolso. Porque não é só chegar a roupa dentro da loja. Então, enfim... Aí a Kátia me perguntava... Marcelo, quanto tem no caixa? Eu falei... Pô, dois mil. O Kátia... Nossa, dois mil, Marcelo. Que legal e tal. Aí passava um tempo. A gente bombando. Vendendo cada vez mais, cada vez mais. Marcelo, quanto é que tem no caixa? Eu falei... Cara, Kátia, tem dois mil. Tem dois mil. Como tem a mesma coisa? A gente está vendendo tão mais? Eu sei te dizer assim. Aí passava um tempo. Quando é que tem? Tem dois mil. Esse episódio ficou assim. Muito flagrante. E muito representativo hoje. Quando a gente olha o nosso negócio. E a gente conseguiu um negócio quase impossível. Que é um business. Que você precisa de capital o tempo inteiro. Você precisa de caixa o tempo inteiro. E você começou com zero capital de giro. Então, a gente fazia tanto caixa. Tanto caixa. Que ainda assim. Mesmo com capital negativo. A gente conseguia crescer com capital próprio. Então. Só que muito aos pouquinhos no início. A gente abriu nossa primeira loja. Depois da primeira feira. Dois anos só depois. A gente já bombando na feira. Explodindo. Sendo super reconhecido. No Rio de Janeiro e tal. Porque a feira também virou uma febre. Um monte de artista. A galera cool. Frequentando direto. Era no Jockey Club do Rio. Então. Era incrível. Era um programaço. Para a família. Então. E aí. A gente não tinha dinheiro. Porque a gente tinha dinheiro para financiar o capital de giro operacional para roupa. Mas. E para pagar uma luva de shopping. Para construir. Cadê? E a gente não tinha dinheiro. Aí a Kátia falou assim. Eu já sei. A gente ainda está fazendo feira. Uma vez por mês. Fala. Vamos abrir num escritório do meu pai lá na Francisco Sá. Eu falei. Não Kátia. O escritório do teu pai é no sétimo andar. E é um prédio que tem contador, médico, dentista. É um prédio comercial. São salas comerciais Kátia. Não. Mas é isso mesmo. A gente vai abrir com arquitetura de shopping. Dentro de uma sala comercial. Mas como é que a gente vai. E a cada evento. A gente vai distribuir mil cartões de visita para cada feira. Porque elas não tinham onde comprar. Já eram loucas por farm. As clientes não tinham onde comprar. Só tinham como comprar uma vez por mês. E a gente vai colocar muita gente lá dentro e tal. Porque vai distribuir. Você não tem ideia do que aconteceu com o prédio. A gente teve que ter, assim, eram três elevadores. E na hora do almoço, fazia fila de 30 metros para as pessoas subirem. Nossa. Mas isso era por causa das clientes querendo entrar. O volume de clientes que começou a frequentar na hora do almoço. O prédio não dava conta dos elevadores. E o síndico. O síndico era muito maneiro. Ele adorava a gente. Mas o povo começava a reclamar. Estava reclamando. Enfim. A gente aí montou um modelo. Montou um modelo lá. E melhorou e tudo. Mas era incrível. Era um negócio assim. No Natal. Falta um quarteirão. Filho. Mas como que vocês resolveram esse problema? E aí a gente falou. Cara, que incrível. A farm, cara. Acho que foi aí que a gente falou assim. Cara, a farm deu certo. Sabe? E eu continuo ainda muito verde como gestor de um negócio de varejo de moda. A Kátia cada vez mais avançando. E cada vez mais inventando coisa. E aí a gente estudando. Continuando estudando. A segunda loja só aconteceu também depois de dois anos. Porque a gente foi juntando dinheiro. Aí a gente abriu também num prédio. Mas já era um prédio conhecido por ter lojas. Que era o Fórum de Ipanema. E aí, Mariana. Sucesso. A partir daí. A gente. Deslanchou. 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 Mas é engraçado, né? Que as pessoas falam muito assim, né? Quando eu conto a história da farm e tudo. É uma história de muito sucesso. Muito trabalho. É muito coletiva a farm, né? Muito coletiva. A Kátia sempre fala isso, né? Nosso time. Nosso time é muito poderoso. Tanto o time de gestão quanto o time de... Eu e a Kátia, a gente tem essa... A gente aprendeu a montar time. A montar time aos poucos. E hoje o departamento de estilo da farm é um dos departamentos mais incríveis, assim, do varejo de moda do Brasil. Até do mundo, sabe? Porque tem uma divisão da farm global para a farm Brasil. Mas é tudo muito coletivo. As decisões são muito coletivas, né? E a gente foi aprendendo a fazer isso. Só que no início, a gente passou por muitos problemas, né? As pessoas pensam que a história da farm é só sucesso. Mas, assim, por dois momentos, quase eu quebrei. E, assim, quase que a farm não existe. Poderia não estar aqui agora conversando com você. E a gente vendendo, bombando. E esse é um outro episódio legal para falar, porque a gente tinha três lojas. Aí já tinha aberto uma... Que não era um shopping, né? Era um shoppingzinho que é meio que rua, assim, né? Na barra. E aí a gente já tinha três lojas. E a gente vendia, vendendo. E ainda com a feira. Ainda fazendo feira. Vendia muita coisa. E aí a gente contratou alguns profissionais, né? Os primeiros profissionais da indústria mesmo, né? Assim, compradora profissional, né? Estilista já com mais experiência e tal. E aí a gente montou um planejamento que a gente foi vendendo e foi comprando. E a gente se desregulou num grau que eu me lembro até hoje. Já era dia 15 de dezembro de 2001. Eu olhei para o meu estoque. Eu falei, bom, nesse momento... Vai entrar aí o Natal. Depois, janeiro e fevereiro, eu tenho que ter 15 mil peças no meu estoque. Eu preciso ter 15 mil peças. Aí eu estava olhando o estoque. Eu estava achando... Falei, por que que... Pô, eu estou achando que tem muito mais do que 15 mil peças aqui. Eu vou fazer uma contagem, um inventário. O que eu tinha feito. E aí, quando eu contei as primeiras 5 mil peças que eu comparei com o resto... Só para você ter uma ideia, a minha pressão subiu. Cara, eu era novo, assim, né? Tinha 30 e poucos anos. Minha pressão subiu. Eu estive para o hospital. E aí, quando eu voltei... Eu voltei a contar. Eu estava com 45 mil peças. Naquele momento, eu estava tecnicamente quebrado. Se não fosse a gente... E aí, muita gente fala assim... Nossa, a farm, ela pensa sempre... Não existia esse nome branding. A construção de marca, naquela época, ela ficava dentro do marketing. Não tinha um departamento especializado. A farm foi uma das primeiras marcas, lá atrás, a criar isso. Por isso que as pessoas tinham muito essa coisa de... Nossa, a farm pensa em tudo. E era o estame mais bonito. Era o estame mais... O visual merchandising mais incrível. A produção de moda cuidada. Era tudo falando uma coisa com a outra que a Cacá tinha fazendo a intuição. E aí, esse episódio ocasionou exatamente isso. O pessoal falando... Nossa, eu falei... Onde é que a gente vai vender essa roupa? Essa roupa... Onde é que eu vou vender isso em janeiro, fevereiro, gente? Onde é que eu vou vender? Aí a gente falou... Cara, em Buzos. Cara, tem tudo a ver. Vamos para Buzos. Vamos abrir uma loja em Buzos. Cara, a gente... A gente faz algum barulho e a gente vai vender em Buzos. Aí, tá bom. Fomos para Buzos. Eu e a Cátia. Encontramos a única loja que estava aberta na Rua das Pedras. Montamos uma loja. A loja ficou linda. Montamos com... Não foi nem arquitetura. Foi desenvolver as minhas chandais. Fez um... Quase com a instalação. E aí, bombou de vender. Vendeu para caceta. E aí, eu conversei com os meus fornecedores. Sentei com eles. Reprogramei todos os pagamentos. Ou seja, a gente conseguiu sair do buraco. E todo o mercado falando... Nossa, esses meninos da Farm são incríveis, né? Olha como é que a marca está bombando. E onde é que eles vão abrir a loja? Vocês já viram a loja de Buzos? Linda, maravilhosa. Eles são espertos mesmo. Mal sabia que era desespero absoluto. Então, essas coisas acontecem muito, né? Quando a gente começa a crescer... Enfim, né? Eu não sei mais o que você está pensando na sua listagem das perguntas. Mas você falou, por exemplo, Marcelo, que foram dois momentos que vocês quase quebraram, né? Teve esse aí, acho que foi o primeiro? Foi o primeiro. Qual que foi o segundo, então? O segundo é um dos motivos, talvez, de eu estar aqui também, né? Que é engraçado, né? As coisas que acontecem na vida. E a gente estava... A gente estava bombando de vender. A gente... Aí já era 2008. A gente já era bastante grande. Quer dizer, grande, né? Enfim, a gente já tinha 15 lojas no Brasil. Já tinha loja fora do Rio de Janeiro e tal. E aí precisamos ir para um outro espaço físico. Já não estava cabendo. E a gente foi para onde até a gente está hoje, né? Que é um espaço gigantesco. A gente não precisava daquele espaço naquela época. E aí é a tempestade perfeita. Naquele momento, a gente sempre vendeu muito. Sempre nunca teve problema de venda ao longo dos anos. Mas naquele momento, que foi início de 2008, a gente estava se mudando, fez uma obra gigantesca, faraônica, que era para custar dois milhões de reais. Custou nove. E aí a gente teve... A gente criou uma marca que é a Fábula, né? Que é uma linda, maravilhosa hoje, que não é a marca infantil da Farm, mas é a irmã mais nova, vamos dizer assim, né? E a construção de criação de uma marca, ela construiu desde o zero, perfeita, né? E custou muito caro também. E também outros problemas de digestão, qualquer coisa assim, que nos deram algum prejuízo e tal. Mas até aí estava tudo bem. Só que juntou essas três dívidas, a gente saiu de um endividamento de, na época, 1,8 milhão, 2 milhões, para um endividamento de quase 20. Até aí eu montei um modelo para em três anos já equalizar essa dívida. E aí o que me acontece em outubro de 2008? A quebra dos bancos. Os bancos não rolavam mais. Porque eu só conseguia jogar isso para três anos se eu fosse rolando, eu gerava muito caixa, estava tudo bem. Quando eles falaram assim, não, eu falei, quebrei. E aí, o ano 2009, foi um ano duríssimo, dificílimo, que a gente, cara, que eu joguei a toalha, né? E falei assim, cara, Cátia, a gente precisa de um sócio. Eu preciso. E aí já estava no meio daquela primeira leva de consolidação do varejo de moda, né? Que a Restore, que já tinha sido comprada. A InBrand estava sendo formada também. E eu falei, cara, eu preciso conversar com algum player desse. Eu preciso. E aí fui atrás. E o Roberto era muito meu amigo, assim. A gente trocava muito as melhores práticas, né? E ele sempre fez uma gestão a partir do financeiro. E a minha gestão era sempre a partir do comercial e dos criativos. Então, assim, e ele me dava aconselhamento. Cara, não, cara, é isso mesmo, cara. Não fica com essa dívida. E, cara, mesmo antes do problema dos bancos, né? Vira tona, né? Depois, então, óbvio. Então, aí eu comecei a conversar com um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Mas a gente não conseguia ter fit com nada ali. Quando a gente começava a conversar com a gente, a gente achava que ia dar. Aí as pessoas falavam, não, mas isso é negócio de branding, né? Aí eu falava, eu falei, nossa, não vai durar três minutos com a Kátia. E aí a gente, até que a gente chegou a falar assim, Roberto, pô, cara, bota aí, cara. Tem vários valuations rolando, cara, vamos se juntar aí. E a gente precisava vender uma parte. E aí, que foi, assim, uma coisa mais maravilhosa, né? Eu era muito diferente, eu sou muito diferente do Roberto, a Farm é muito diferente da Animale, Animale bombando, voando naquela época. Roberto super austero, super controlando a empresa super bem. Eu falei, cara, compra uma parte da Farm e a gente fica assim. Eu fico majoritário na Farm, você totalmente na Animale e você, e eu, cara, te dou a chave do financeiro, do contábil, do fiscal. Cara, e aquilo que a cadeia de valor, que é os criativos, produto, comercial, VM, produção de moda, tudo que tem a ver com aquilo que o cliente enxerga, né? Que a gente fala. Fica comigo. Tudo bem? Vamos nessa? Ele falou, cara, vamos. E assim, todo mundo pensa que foi uma fusão entre Animale e Farm, mas inteligentemente naquela época, a gente não podia dizer, a Farm voando, bombando, super queridinha, tal, 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 a gente não podia dizer que a Farm estava sendo comprada. A gente já ia trazer um passivo desnecessário para o conjunto da obra. E o Roberto foi muito generoso e inteligente, né? Mesmo, né? Zero vaidoso, né? Porque ia ser muito legal para Animale, talvez, falar que comprou a Farm, né? Mas para o conjunto da obra não ia ser. E a gente falou, não, vamos falar que foi fusão. E aí, lá na frente, quando a Farm já estava voando, aí a Animale precisava de uma força também e tal, a gente contou a história verdadeira, a gente falou, não, a Farm foi comprada naquela época, então também para dar uma força para Animale. Ou seja, tem isso também, né? Então, e aí ele fez esse investimento, ele só falou para mim, ele falou assim, olha, cara, vai ser muito mais, menos checkout, assim, cash out, né? Menos cash out e mais cash in, tudo bem? Eu falei, cara, tudo bem, em seis meses a gente zerou a... E eu já tinha dez lojas negociadas com o shopping. Antes, né? No início, né? De 2010, já estava negociado. O Roberto falou assim, cara, não quero ver nada disso, Marcelo. Eu já sei que você negociou, cara, com a Alance, tudo obra paga, tal, tal, tal. Mas, cara, não quero ver nada disso agora, eu quero olhar agora para a finança da Farm. Em seis meses ele olhou, falou, cara, está tudo beleza, zerou a pedra, e nos outros seis meses a gente abriu as dez lojas. Uau! E você falou que vocês, falou que tinha alguma coisa negociada ali com os shoppings, né? Tem uma negociação que foi interessante com os shoppings, né? Que vocês quase fizeram uma coisa ali meio inédita, né? Dos shoppings abrirem mão de muita coisa, inclusive até pagar para ter a Farm. Sim, a Farm, a Farm, desde, pelo fato da gente não ter dinheiro, não era, não era, eu não sentava numa mesa de negociação e negociava com os shoppings. Eu simplesmente falava o que era. Depois, claro, que a gente foi negociando e tudo, mas, assim, a indústria de shopping center para mim sempre foi muito, muito, muito parceira, mas muito. A Farm não seria nada se não fosse a indústria de shopping center, né? E aí começou, aí é muito legal, porque no comecinho a gente não tinha dinheiro para nada. Então, quando a gente foi abrir nossa primeira loja em shopping, a gente tinha que ter dinheiro para pagar o ponto, as luvas, dinheiro para pagar a obra e o capital de dinheiro operacional, que é o estoque, enfim, né? Então, no começo, a Farm era tão desejada, estava tão desejada, que os shoppings falavam assim, cara, fazer uma proposta, eu falei, a gente não tem dinheiro. Aí eles começavam. Primeiro, facilitar em 36 meses a luvas. E eu olhava aquilo, eu falei assim, Kátia, os shoppings facilitaram para a gente, a gente vai conseguir entrar. É todo mundo feliz e tal. E aí, aí a demanda dos shoppings para a gente foi tão, que eu cheguei em algum momento até assim, ter uma lista de prioridade à minha esquerda e uma lista de oportunidade à minha direita. E o meu trabalho era ficar cruzando essas listas e onde combinasse o maior valor, uma maior geração de valor ali nesse binômio, a gente entrava. E era assim, daqui a pouco a gente já estava financiando a obra também. Aí daqui a pouco a gente já estava não pagando a luva. Aí daqui a pouco a gente já estava não pagando a obra. Então assim, das 110 lojas da Farm, hoje, eu acredito que pelo menos umas 80 a gente não tenha nem pago nem ponto nem obra. E se não fosse isso, jamais a gente chegaria nessa velocidade onde a gente chegou. a Farm é a marca de moda, falando sobre marca, sobre boutique, assim como uma marca de moda que mais fatura no Brasil. A primeira é bater um bi, vai bater dois bi também. e se não fosse essa parceria, a gente não teria capital de giro suficiente para chegar onde a gente chegou. E depois teve a união com o Grupo Soma que eu digo que a união com o Grupo Soma ela foi a coisa mais maravilhosa que podia acontecer. Eu, naquele momento desesperado, precisando fechar aquele negócio. e eu falava para a Kátia assim, falei, Kátia, cara, a gente construiu um negócio tão incrível, né? E eu me sentia muito culpado, né? Porque eu cuidava das finanças, do negócio, eu comandava. E aí eu falei, pô, Kátia, aí a Kátia é minha parceiraça também, o Unesma também com a gente e tal. E eu falei, não, olha, cara, e a gente sempre teve uma característica, a gente sempre investia tudo que a gente ganhava no negócio. Então, não tinha patrimônio nenhum, nem a Kátia. E aí eu estou falando de 2010. Vocês não tinham nenhum patrimônio. Vou contar uma coisa para você. O meu primeiro patrimônio, claro, porque eu não estou falando de carro, né? Mas o meu primeiro imóvel que eu comprei, eu só comprei depois do IPO. Porque tudo que a gente ganhava a gente reinvestia, tudo que a gente ganhava a gente reinvestia. E aí... Perdeu o imóvel lá atrás, na franquia, só foi recuperar agora. E aí, quando eu falava assim para a Kátia, Kátia, sei lá, na época, acho que o valor da farm naquela época estava 68 milhões e tal. Falei, não, Kátia, eu te prometo, olha, no mínimo, se der tudo errado, cada um vai, eu garanto que a gente vai conseguir cada um tirar 10 milhões de reais para a gente poder reconstruir as nossas vidas e tal. Aí ela falou assim, ah, Marcelo, tá bom, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, vamos embora. Então ela nunca também botou esse peso no centro de mim, entendeu? Então, aí eu estava falando uma coisa que eu voltei, não é que lembro do que eu estava falando antes. Mas enfim, é isso, entendeu? É você apostar e... Ah, eu estava falando da importância do Grupo Soma, do Roberto na nossa vida, né? Todo mundo falava na época, porque na época a gente já era muito reconhecido como um grande varejista e tal, tanto a Animale quanto a Farm, eram duas marcas já muito importantes já no cenário da moda brasileira e tal. E aí todo mundo olhava assim, Roberto, Marcelo, Farm, Animale, não dura cinco minutos de relógio pequeno. Aí eu falei assim, e a gente ali tranquilo ali e tal. A gente é muito diferente, a gente diverge muito, mas a gente alinha o tempo inteiro. Eu falo assim, eu nunca vou brigar com um sócio meu, nunca? Por lógica, né? Eu acho que o que acaba as empresas é a briga societária. E aí a gente mostrou claramente para o mercado como é que se faz a união de duas pessoas diferentes que de alguma forma vêm da mesma escola de varejo, na mesma época, duas pessoas diferentes que tocam seus business de varejo de moda diferentes, que tem as marcas diferentes, mas que alinham nos propósitos, nos objetivos. Então, ao longo desse tempo todo, são 14 anos de união, a gente construiu um império porque o tempo inteiro a gente alinhava e aí a gente combinava como é que ia ser o jogo, porque isso em 2010 eu era o majoritário da farm, o Roberto tinha 33% da farm, a gente tinha 167, mas só que a partir de 2014 quando a gente migrou para um veículo único e aí quando foi efetivamente que a gente deu o nome de grupo soma e tudo, eu passei a ser muito minoritário, porque naquela época a Animale valia duas vezes mais que a farm, faturava duas vezes mais que a farm. então assim, mas a gente teve o discernimento de montar um acordo de acionistas que a gente nunca bateu numa gaveta para ver o que diz aqui o acordo de acionistas, a gente combinou, cara, olha só, eu fico com aquilo que é a cadeia de valor, onde é que a gente se encontrava na decisão? A gente alinhava no orçamento, a gente alinhava no orçamento e aí eu me lembro muito claro, isso é um acordo de acionista antigo, mas eu me lembro que ele falava assim, então beleza, então a gente tem que entregar isso aqui. Quando que o Roberto poderá tirar o Marcelo da gestão ou a Cátia ou qualquer coisa que valha? Se o Marcelo não atingir durante três anos consecutivos o EBITDA planejado ou num ano menos da metade do EBITDA. e o pior é que isso aconteceu num triênio, só que o mercado inteiro ninguém bateu, entendeu? Não era só você que bateu. E aí depois disso, para você ver como é que é essa generosidade entre nós, já teve muitas jurídicas e tal, mas nunca teve nenhum tipo de, nem perto de algum rompimento, algum litígio mais, teve discussões e tal, e daqui a pouco passa um tempo, vai e resolve e desenrola. e aí a gente tanto que essa união é super importante que aí depois desses três anos a farm entrou num ciclo de crescimento absoluto a partir de 2018. Acho que desde 2018 se a gente for olhar o que da farm deve estar girando em torno de, sei lá, 19%, 120%, e cada vez maior, né? e até apostas mesmo de um negócio super arriscado que se chama Farm Global que foi uma maluquice minha e da Cátia e a gente era os únicos que acreditavam e o Roberto, cara, e todo mundo, o conselho consultivo, todo mundo contra e a gente ir lá acreditando, acreditando e na época era um conselho consultivo, né? Não era de administração, mas a gente não era capítulo aberto, mas... E aí o Roberto, cara, assim, sabe, com medo também, danado, e eu me lembro que, cara, por vários momentos, e a gente falava assim, cara, qual é a marca brasileira de varejo, de moda, de vestuário, vestuário, que a gente pode falar de Havaiana, de H-Esterna, enfim, tiveram grandes momentos, tem grandes momentos, inclusive Havaiana e tal, mas de vestuário que efetivamente se internacionalizou na história da moda brasileira, na história nenhuma. E aí não confundamos internacionalização de marca com abrir lojas fora do Brasil, isso várias marcas brasileiras já abriram, mas internacionalizar uma marca é você construir um projeto onde você acredita que aquele projeto vai ser um dos principais vetores de crescimento da marca como um todo, né? E aí você pega a Farm Global que é um fenômeno absurdo, absoluto. Você imagina que a Farm Brasil já é a marca que mais fatura de marca de moda do Brasil. Já é, né? Então, em 26 anos de existência, a gente bateu um bi-200, né? Ano passado. Farm Brasil. E aí vem a Farm Global com 5 anos, já consegue entregar 50% desse faturamento da marca que mais vende no Brasil em 26 anos. E apenas 5 anos. Então, assim, o que acontece na Farm Brasil, o que aconteceu, o projeto da Farm Brasil, posso até falar alguns detalhes que foram super interessantes e quase que a gente fecha as portas, né? Porque, aí por que, assim, por que que nunca, nunca uma marca efetivamente se internacionalizou, né? Porque é muito caro e é muito arriscado. E a gente foi para os Estados Unidos. A gente poderia até, deveria até ter escolhido a Europa, né? Mas a gente escolheu os Estados Unidos. Lá, sempre vai ter alguém que faz melhor, mais bonito e mais barato. E aí vem aquilo que é, que foi construído ao longo de muitos anos do negócio da Farm, que é a nossa escola de estamparia. A gente tem uma das melhores escolas de estamparia do mundo. A gente, quando estava entrando nos Estados Unidos, quando estava fazendo a consultoria, né? Americana, que a gente contratou, foi fazer uma pesquisa de quem fazia com tanta diversidade, variedade, temas, enfim. No mundo, quem tinha uma escola de estamparia próxima da Farm, cara, ele falou assim, cara, eu não vi. Então, assim, por mais que a Kátia, a Kátia, saiu do Brasil, do estilo Brasil, né, direto, né, em 2018, quando ela falou, eu vou pegar esse projeto da Farm Global. Porque o negócio, o Grupo Soma sempre são, é um líder de negócio e um líder criativo. Então, a Farm era eu e a Kátia o tempo todo, e aí ela sai para a Farm Global em 2018 e entra o Fábio, que é um dos meninos que a gente apostou lá em 2013, que a gente vinha treinando, que hoje todos eles são diretores do Grupo Soma, né, e o Fábio falou, cara, eu quero essa empreitada. Paro de bater na mesa, Marcelo. Desculpa, perdão. Aí falou assim, eu quero essa empreitada para mim, para a minha vida, e faz dupla com a Kátia até hoje. E aí, a gente, a nossa, a nossa, o nosso grande ponta de lança nesse projeto da Farm Global, o que foi furando as ondas, não tenho a menor dúvida, que foi, foram as estampas. a forma como a gente apresenta o nosso produto, o nosso branding, o nosso, enfim, mas a estampa, a expertise, a qualidade, a escola, a gente tem mais de 50 designers o tempo inteiro, full, há muitos anos. A Farm talvez seja a única marca que tenha quase a mesma quantidade de designer, de estampa e de estilista. Virou uma escola mesmo. Uma escola mesmo, uma formação, as pessoas que trabalham na Farm, sabe, assim, cara, tem, saem da Farm, cara, e é muito legal porque a gente tem uma quantidade, a gente tem uma maneira Farm de, o desenho da Farm, ele tem muita característica, porque a gente, mas quando vem uma pessoa talentosa, empresta características novas e saem ali com outras características para ela. A gente tem muitos exemplos disso, o João Incerte, por exemplo, que é um dos artistas práticos mais badalados hoje, era um design de estampa da Farm e hoje a estampa dele está na Europa, nos Estados Unidos, então, e a gente bebeu muito da fonte dele também, do talento dele e ele do nosso, e aí, assim, desses 50, aí saem 3, aí entram 4, aí saem 4, aí entram 3, e essa máquina, ela não para, e ela continua tendo uma característica própria, uma vida própria, ela como, então, isso faz muita diferença, e a Kátia sempre olhando as nossas, e tem talentos, assim, cara, que são incríveis, e a gente dá muita atenção para departamento de estamparia da Farm, e é porque é muito caro, é arriscado e caro, o dinheiro máximo que a gente botou lá nessa empreitada Farm Global chegou a 100 milhões de reais, a gente já chegou a o máximo de dinheiro, depois começou a cair, e hoje é capital próprio, a gente não bota um centavo na Farm Global desde janeiro de 2020, então, todo esse crescimento que a gente vê da Farm Global, tudo que geração de caixa própria, e a Farm hoje, por exemplo, já foi 50% em 2023, do top line do que vendeu a Farm Brasil, e esse ano vai ser 56, e daqui a quatro anos já está vendendo mais do que a Farm Brasil, e daqui a dez anos talvez mais que o Grupo Soma, sei lá, entendeu, porque a gente tem um grão de areia nos Estados Unidos, e um grão de areia na Europa, o mercado endereçado é gigantesco, e é legal, né, porque onde a gente ganha o jogo foi justamente na pandemia, o que fez essa mudança? Eu vou explicar, assim, a gente já, assim, a gente já praticamente com IPO, garantido, garantido, eram 26 empresas de diversas áreas de economia e tal, que estavam ali já protocoladas, tudo certo, falando da de, sei lá, dezembro de 2019, que aí a gente até brincava, ah, mas pô, se o corona, a gente não falava nem covid, a gente falava corona ainda, se o corona deixar, mas pô, corona, não sei o que, cara, quando veio, o que aconteceu, o IPO do Grupo Soma foi um, foi uma conjunção de, de, de talento, de competência, mas de, de circunstâncias que, que foram casando e a gente, eu acho que só foi, nós e mais uma entramos na janela de julho, das, das 26 empresas que estavam apontadas para a janela de abril, todas caíram, e aí eu acho que só duas, só uma e o Grupo Soma, fazer um IPO do tamanho até maior do que estava previsto para abril, que era um IPO legal, bacana, então, é, enfim, então, assim, aí, mas aí, a gente, aí eu estou falando de, a Farm Brasil, a Farm Global, engatinhando a gente com a história do IPO, e o Roberto muito preocupado, porque, é, cara, era um projeto arriscado, ele não queria, é, é muito arriscado, nenhuma marca deu certo na história da moda brasileira, por que a Farm daria? Era isso, né, ele já tinha dado dinheiro máximo lá, ele já não queria mais, é, ele já não, ele já não, ele já não estava querendo mais enviar mais dinheiro, e aí ele falou assim, ó, vamos combinar o seguinte, vamos combinar alguns trances aqui, ó, se vocês entregarem, a gente vai seguindo, mas à medida que vocês não forem entregando as etapas, a gente vai ter que voltar atrás, e aí, beleza, primeira etapa a ser medida, outubro de 2019, porra, entregando, porra, beleza, vamos embora, vamos embora, a segunda seria medida em fevereiro de 2020, complicado, não foi medida, né, porque não teve medida, não teve, assim, o mundo acabou, desabou, na cabeça de todo mundo, aí não estou falando nem, nem só, pô, em relação ao negócio, vida das pessoas, foi uma coisa assim, assim, sem precedentes, um negócio, e aí, acabou a Farm Global, né, acabou, morreu, como é que, agora, esquece, e aí, vem, vem assim, o timing, aí o talento do Fábio, que hoje é o CEO da Farm Global, junto com a Kátia, sempre foi, desde 2018, cara, a gente já tinha uma estrutura de americano lá, já tinha, um showroom, a gente já tinha, tinha escritório, tinha showroom, tinha, tinha, os depósitos de, 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 o Fábio olhou, com a Kátia, né, ali, mandou todos os americanos embora, ele, mandou todo mundo que estava trabalhando lá de alguma maneira, né, ir lá, fazer alguma coisa brasileira, não vem mais ninguém, todo mundo do Brasil, botou a gestão do e-commerce toda no Brasil, devolveu todos os imóveis, todos, até o galpão que servia para o e-commerce, né, que atendia o e-commerce, ele mudou para o operador logístico, devolveu tudo, ficou ele na casa dele, e o diretor de operações na casa dele, e toda a estrutura fazendo via do Brasil, via Brasil, e a gente focou, a vantagem é que, a gente, de alguma forma, como a gente não foi muito prejudicado, porque a gente só tinha uma loja naquela época, então fechou essa loja, mas o e-commerce, a gente focou no e-commerce, e aí aconteceu uma coisa, que eu sempre falo, que as, que as pessoas precisam ter sorte, e aí é a conjunção do universo, que naquele momento, olhou para a gente e falou assim, cara, eles merecem, por quê? Naquele momento, a gente só podia contar com o e-commerce, a gente só tinha e-commerce, também não tinha muito dinheiro para investir, né, então, a gente estava ali e tal, era o e-commerce e tal, mas sempre o nosso e-commerce é muito legal, é muito, o nosso produto é muito instagramado e tal, e aí a gente tinha duas assessoras de imprensa, né, duas piadas, uma em Los Angeles e uma em Nova York, e que elas tinham showrooms, que tinham araras de muitas marcas do mundo, que as stylists das celebridades internacionais, frequentavam e pegavam roupa que quisessem, pegar essa roupa aqui da Prada, pegar essa roupa aqui da não sei o que, e a gente tinha uma arara lá, e aí o que estava acontecendo? um mundo entristecido, todo mundo para baixo, né, e aí aquelas cores lá, cinza, preto, não sei o que, das marcas internacionais, aí de repente uma arara da Farmer, toda colorida, as estampas e tudo, começou a chamar a atenção dessas stylists internacionais, e aí a stylists da Sarah Jessica Park, pegou um casaco, aí pum, os paparazzi, e aí simplesmente a gente explodiu, nas celebridades internacionais, até o Jesse Bieber saiu de um restaurante agora há pouco, sei lá, em termos de dois meses, com um casaco da Farmer, que a gente não sabe nem como chegou na mão dele, Beyoncé pediu muitas coisas também agora para a gente, e tal, não sei nem se pode falar isso, acho que vou ter que cortar, mas enfim, e aí, cara, começou, aí foi aquela, a Anne Hathaway, aquela, Taylor Swift, aí, cara, um monte de celebridade internacional, e aí o nosso e-commerce começou a subir, 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 a gente gastando tudo em real, os gastos despencaram, o nosso e-commerce saiu de 300 mil dólares, para 500, para 700, para um milhão, para um milhão e meio, hoje a gente vem, acho que mais de sete, e cara, ressurgimos das cinzas, então assim, é uma conjuntura, sabe, assim, e por isso que é tão difícil, porque mesmo a Farmer, com a ponta de lança da estampa, chega em um determinado momento, cara, que não é suficiente, enfim. É, mas dizem que quanto mais vocês trabalham, quanto mais se trabalha, mais sorte se tem também, né, então, não é tanta sorte só. É, eu acho que é o seguinte, sabe, assim, que eu acho assim, se você fosse pensar assim, cara, que uma das coisas mais importantes, que a Farmer faz, que a Farmer, que faz parte do, da essência da Farmer, né, que as pessoas que entram, são, são, ali, trazem, mas são, contaminadas com aquilo, é, o tempo inteiro, buscar inovação, mas, buscar inovação, não é, é inquietude, sabe, é inquietude, não interessa, tá vendendo bem, como é que faz pra vender mais? Eu tenho uma reunião toda segunda-feira, que fala, é, reunião de status de planejamento, foi o nome que eu dei lá atrás, eu continuo até hoje, é reunião com as lideranças da empresa, onde estão dentro dessa reunião, todos os diretores, que eu acho que vão me ajudar, a vender mais, eu estando vendendo bem ou mal, eu quero vender mais, o tempo inteiro, porque eu acho o seguinte, um negócio, ou ele cresce, ou ele decresce, se você, ah, não, difícil, aquela história de, ah, pô, difícil não é você chegar até ali, é você manter, não tem manter, não existe manter, esquece manter, se for manter, que você olha assim, vai lá com a lupa, você pode ver se a curvinha tá aqui, ou assim, crescimento é muito importante, um negócio, principalmente no meu, no meu, no meu negócio, né, e mais do que isso, você tem que o tempo inteiro, se tornar, é o que a gente fala da crocância da farm, né, uma marca de 26, 27 anos, vai fazer 27 anos de outubro, fala de comportamento o tempo inteiro, e é muito desejado ainda, por todas, por todas as faixas de, 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 de idade, né, então assim, é muito difícil, né, uma marca de, fala de comportamento, há 27 anos, né, as pessoas vão envelhecendo, de alguma forma, claro que tem, muita gente jovem trabalhando na farm, mas, de alguma forma, a gente manter essa crocância, essa geração de desejo, porque, a coisa mais importante, pro sucesso, de um negócio, de varejo de modo, é, quando eu tava aprendendo varejo, né, o pessoal falava, não, cara, o varejo é a gestão de três variáveis, pô, venda, margem, estoque, vendendo o máximo possível, pela melhor margem possível, gastando o mesmo estoque possível, acabou, tá, tranquilo, e aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo, é, que, no nosso negócio, que é o varejo de moda, existe uma quarta variável, que ela, ela precede, essas três, é a capacidade, que a marca tem, seja de qual forma for, tá, de gerar desejo na pessoa, na cliente, sabe aquele clique, eu quero, na hora que ela fala isso, e a forma como você faz isso, pode ser, de várias formas, numa produção de moda, num, 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 num vestido que a amiga tá usando, é, é, como, ou, na sutileza de uma estampa, ou, ou, numa campanha publicitária, então, assim, a gente se especializou nisso, a nossa especialidade, é a nossa capacidade, de gerar desejo, e quando gera desejo, as coisas, forma de pagamento, como vai pagar, o preço, não sei o que, isso, isso a gente desenrola, entendeu, o mais importante, é a pessoa ter desejo, e aí, é, e as pessoas falam muito de estampa, né, que fala, cara, pergunta muito pra Kátia, assim, Kátia, você não tem medo, de, o negócio da farm tá ancorado, muitas, algumas, 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 todo mundo fala assim, nossa, mas a farm da estampa, muita estampa, muita estampa, e aí, as pessoas perguntam, cara, você não tem medo, da gente, a farm tá tão ligada, a estampa, assim, cara, ser uma referência, mas, de qualquer maneira, também, você não tem medo de enjoar, ou qualquer coisa que o vale, não sei o que, porque também, tem uma coisa, né, Kátia, você, uma estampa icônica, uma estampa que é linda, que o objetivo é fazer com que todas as estampas sejam lindas, ela é muito marcante, às vezes a pessoa consegue usar seis, sete vezes, entendeu, às vezes não consegue usar muitas vezes, aí a Kátia fala assim, é verdade, mas, essas seis ou sete vezes que ela usar, ela vai ser, ela vai ser a pessoa mais bonita de onde ela estiver, então, esse é o objetivo, deixar a mulher bonita, ou o homem bonito, né, porque hoje a Farmer faz, é, é muito, também, tem essa voz, né, para diversidade, inclusão, também, que é, que trouxe para a gente em 2016, é, uma outra, uma outra visão, né, um outro universo, né, que a gente, quando a gente trocou o nosso diretor de, de marketing, né, a gente trouxe a Tássia Abreu, que tinha uma agenda pessoal, e ele trouxe isso, isso foi, sabe, a gente, a gente entendeu que o nosso microfone é gigantesco, todo mundo, na hora que a Farmer quer falar, todo mundo para para escutar, então, a gente hoje, tem esse entendimento, né, enfim, então, sei lá, se faltou alguma coisa, faltou uma coisa, na verdade, a gente está perguntando, está conversando aqui há bastante tempo, mas, eu fiquei com uma dúvida, que nem estava na minha lista de perguntas original aqui, de onde veio o nome? O nome, o nome, naquele desespero, ela já tinha desenhado, você lembra que ela já tinha desenhado, mas tinha que inventar um nome, e a gente fala assim, cara, um nome, e aí, existe uma rua no Rio de Janeiro, que é em Ipanema, que é uma rua muito descolada, que é a Farm de Amoedo, então, essa sonoridade farm, veio, veio da Farm de Amoedo, e, a gente ali estava trabalhando, e a loja mercearia, a papelaria dela, os embalagens, os embrulhos, a papelaria era muito papel craft, que aí meio que remetia aquela coisa, aquele papel craft do rural, aquela coisa rural e tal, e aí, emendou com Farm fazendo inglês, enfim, eu acho que foi mais ou menos por aí, foi esses dois motivos juntos, que hoje a gente não sabe qual que teve mais influência do que o outro, mas foram esses dois motivos juntos, e a gente tinha que inventar um nome, que eu detestava, inclusive, é mesmo? Teve uma época que eu falei, Kátia, vamos mudar esse nome, é muito ruim, Kátia, aí todo mundo falava assim, Farm, aí Farm, porque o nome acaba virando uma locução, né, o nome depois não importa, é que nem assim, quando você fala Flamengo, time, você pensa alguma coisa, você tem uma coisa na ideia, e quando você fala Flamengo, bairro, é outra coisa, é o mesmo Flamengo, mas o Botafogo bairro, o Botafogo time também, então, o nome ele acaba virando a locução daquilo que você é, né, assim, representatividade daquilo que você é, então, hoje eu amo Farm. Dá pra perceber. que agora hoje é Farm Rio, aliás, a gente transformou o nosso nome, pra Farm Rio, porque Farm Rio é o nome internacional, e a gente tá trazendo esse nome internacional pro Brasil, porque a farm é global, enfim, então é Farm Rio no Brasil também. Legal, Marcelo, bom, eu adorei a conversa, mas eu queria saber se tem alguma coisa, que a gente não falou, que você acha que seria legal de falar também. Eu acho que seria legal falar do futuro, né, hoje a gente, é uma marca tão importante pra moda brasileira, tá trilhando um caminho internacional também tão importante pro Brasil, sabe, eu sinto muito orgulho, né, quando eu recebo muitos elogios de meus amigos, o pessoal todo, clientes que vêm falar comigo, que sentiu uma emoção muito especial, quando tava passando pela rua, e olhou a loja da Farm, em Paris, em Londres, nos Estados Unidos, enfim, então isso é uma coisa muito bacana, levar o Brasil de uma maneira muito bacana, legal, o Brasil, o Brasil que deu certo, talvez, assim, né, e esse é um grande projeto, né, um grande projeto, e também é um grande projeto a nossa fusão hoje com a, com o Grupo Areso, né, tem a Reserva, meu amigo Rony, cara, a Farm e a Reserva cresceram juntas, né, a Farm é um pouquinho mais velha que a Reserva, mas, enfim, desde nascer, é, e a oportunidade de criar um grupo que vai fazer frente aos grupos, os grandes grupos de moda internacional, né, então esse é um projeto lindo, né, de, 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 de pessoas muito talentosas, Alexandre Birman, Roberto, a Modéstia a partir, a Kátia, o Rony, enfim, e muitos, e muitos colaboradores, e muitos profissionais da moda, incríveis, né, então eu tô muito empolgado com esse momento, é sempre o foco na, na união societária, na, na, é isso que vai fazer a diferença, né, a gente já tá aí com uma parceria enorme com a, com a, com a Indústria Arezzo, né, fizemos uma Farm Shoes, é uma marca nova, né, que estamos, já estamos lançando, lançamos um tempo recorde, Alexandre e Kátia estão assim, ó, então, é, então é isso, é vislumbrar eu, né, depois de tantos anos de carreira, a oportunidade ainda de projetos incríveis como esse, então basicamente é isso. Certo, Marcelo, super obrigada pela conversa, viu? Obrigado, foi um prazer enorme, me senti assim, super em casa aqui. Ah, eu sabia, você falou que era, não tava acostumado, eu percebi que tava acostumado. Obrigado. E você que tá assistindo a gente aí, não deixa de se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, clicar no sininho pra receber notificações, sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora desse podcast, e o do Zerotopo é uma produção do InfoMoney. O nosso diretor de hoje foi o Leonardo Tanaka e a edição é do Lion of Del. Até a próxima história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho